Música Cardumo de peixe aqui O olho do homem é treinado Aqui ó, filma aqui ó Ó, ó, ó Um, pegou aqui no novo, dois Aí, ó Um ponto de vara Vamos perder tempo não, o sol está rapidinho Eu só queria mostrar para os amigos que aqui pega o tucunaré com ponta de vara Olha lá, o meu está quase escapando, dá uma olhadinha aqui Olha lá, olha que bonito Mas vamos mostrar o dublê Vamos mostrar o dublê Eu não quero mostrar o dublê não, o Carlos está falando Vamos mostrar o dublê porque o dele é maior É não, não é por causa disso não, é para mostrar a quantidade de peixe Como é fácil pescar com gente que tem experiência, né Olha só, olha lá o pau está torando lá Não, vamos mostrar aqui, senão não era um grau o programa Gente, fantástico Fantástico, fantástico Nossa, Deus do céu Gente, vocês não fazem ideia do que quantidade de peixe que tem aqui Olha lá Que top, hein Que top Pode soltar aqui, Mariano? Oh, vamos lá, vamos para frente Vamos lá Nós estamos só conversando, vai ser peixe demais aí na linha Olha aqui, você vai ver Olha isso Vamos lá Olha aqui, você vai ver